Ladies and changelands, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Só Um Minutinho. Isso aí, com aquela colaboração, aquele fechamento da Skol com a gente aqui também, né, Edinho? Skol que veio pra trazer leveza, veio pra trazer alegria nos nossos dias e nesse podcast de hoje. É verdade, e é muito especial, esse podcast tá muito especial, porque a pessoa que tá aqui hoje é uma pessoa que eu odeio, que eu não estou querendo e que, pra mim, estou fora do projeto. Não, calma. Dá mais uma chance pro projeto. Tá bom, só porque você pediu. Quem está aqui hoje é ela, nossa brother, uma das mulheres mais engraçadas do mundo. É verdade, é verdade. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, porque muita gente fala assim, pô, você não tava postando vídeo. Inclusive a gente vai dizer por que a gente não tava postando vídeo. Por que a gente não tava postando vídeo, porque a gente não quis. Ela faz parte disso também. É, a culpa é totalmente dela. A culpa é totalmente dela. Então, sem mais delongas, senhoras e senhores... Tamires Borsan! Ai, ai, ela me agrediu no início. Pra mim, olha, tá difícil. Pessoal, é muito difícil trabalhar, vocês não agrediram, né, até toa. Focas, foca pra mim, focas. Focas no focas. Tamires Borsan. Tamires Borsan. Você... Ai, mandei uma cabeça minha. Vou mandar até o ombro. Não! Peguei pra mim, pra sempre agora. Olha. Sabe o que tá aparecendo? Aquela... Lembra quando era Samanta Schmutz? É. E aquele menino tudo criança? É verdade. Lembra? Era o Wagner Trindade, o Marcos Vera e Samanta Schmutz e... Aquela... É Topagano. É a... E eu tava na puta da língua. Ai... Carauta, não. Carauta é... Não. Talita Carauta é a... Que fazia Topagano. Meu Deus, eu tava... É a... É... Ninguém sabe. É possível que você não assiste uma zorra total. É cá o quê? É cá com cá. Cá? É com cá. Mila Pitanga. Não. Carina... É Catiucia! 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 Porra! Carola apareceu ali no cantinho assim, ó. Com o celular na mão. Vibrando. Porra, a Google funciona. Catiucia Canoro, é verdade. Você... A gente ama você. Verdade. Do fundo do nosso coração. Muito. Você é a neneca nossa. Neneca nossa. Eu sou a neneca. Essa criança é grande. Tem 42 anos, esse bebezinho. Meu Deus! Fofobia no começo. Nossa, não foi isso. E o G1, o que que é? É monofobia! E Z vai tomar no cu. Vamos começar dizendo que a gente... A gente... Nós estamos assim nesse clima péssimo entre a gente. A gente não se dá bem. Porque a gente estava gravando agora um projeto. Já pode falar, porque já saiu. Portugal Show. Foi assim que a gente se aproximou. Então, meninos boçã. É verdade. Sim, gente. Uma das maiores surpresas e presentes que a gente recebeu nesse projeto... Foi. Foi essa pessoa engraçada, divertida, que não se estressa com nada. Pior que não se estressa com nada. Não se estressa. E quando... No bad vibe. No bad vibe. E quando é pra falar, fala. Fala mesmo. Fala mesmo. Dá soco na caixa dos peitos. Inclusive, disse uma frase que ficou marcada pra gente, que é... Passei a vida inteira... Ah, isso aí foi foda mesmo. Lembra? Você falou pra gente assim... Foi muito legal. Porque você falou assim... Galera, passei a vida inteira com as pessoas falando assim pra mim. Não toma atitude agora. Ah, é. Para. Não é o momento. Menina separada. Exatamente. Menina não fala. Criança não fala. Fica longe dos meninos. Eles têm que se posicionar. E aí, quando eu cresci, falava. Fala. Se posiciona. Se posiciona. Eu falei, mas ninguém me ensinou isso. Tive que aprender sozinha. E aprendeu bem pra caralho. Ensina. Eu descobri nesse dia. Que teve um dia que eu tive que hablar. Abra mesmo. Abra mesmo. E aí, eu falei. Eles falaram, caraca, você falou. E eu falei, ié. Ié. E aí... Aham. Pois é. Eu já tava tudo planejado. Mas começou... Eu fui saber isso no dia que a gente saiu pra J. Começou... Ela era fã do Porta dos Fundos. Sim. Ela ia atrás da galera. Sim. Tem até um mandado judicial. Mandando ela ficar afastada. Medida protetiva. Como é que foi essa parada? Cara, é porque a Porta dos Fundos fez parte da minha adolescência, né? Assim, tipo, eu tinha 18, 17 anos. Então, eu era o humor que tinha a ver com o meu humor. Que falava de dia a dia ali. E tinha umas mensagens. Sempre teve... Sempre tinha uma alfinetação ali nos vídeos. E que eu achava que tinha tudo a ver comigo. Então, era... Identificação. E eu amava os caras, tipo... O que eles faziam. Foi muito revolucionário, né? Foi. Na época. Pra época. Porque, tipo... Isso era priveta ainda. É. Não, eu tinha isso. 17 anos. 16, 17 anos. Mas tu já fazia alguma coisa de... Então, só coisa amadora, assim. Tipo, eu sempre fui artista, né? E eu nunca fui uma boa aluna. Nunca fui nada boa. Mas artista já era boa. Eu sabia disso. Sabia que eu gostava de fazer comédia. É... Eu sempre... Acho que toda comediante é assim, né? O bobão da sala. Sem saber a pessoa... Sem saber, é. Eu fazia piada, assim, no fundo. A galera, tipo... Quase, 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 quase. Riso, 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 riso. Pessoal voando de alegria. Não, e eu era que eu não suportava. Porque a professora dava uma deixa. Eu não conseguia não pegar. O pio, né? Não quero ouvir um pio. Eu... Pio, pio, pio. Eu era aquela. Então, tipo... E eu era ruim de tudo. Tipo, eu ficava em 17 matérias de recuperação, sabe? Eu era aquela que não sabia nada. Mas, assim, quando tinha algo cultural. Sei lá, uma feira cultural na escola. Eu era que movimentava. Fazia... É... Como é que é o nome? Tipo, uma trupe na escola, sabe? De teatro. Uma trupe. Mas eu ia fazer uma trupe na escola de teatro. Aí, depois, eu fui pra igreja. Sim, eu já fui. Meu Deus! Respira assim. Você respira assim. Aí, respira assim. Galera, que esse era o callback da gente mais forte, né? Não, todo dia. Aí, respira assim. Mas tu foi fazer o que na igreja? Então, uma amiga... Minha mãe era muito crente e eu não gostava de igreja, assim. Porque eu achava muito... Eu achava esquisito, sabe? Aquelas pessoas ficam assim... Ei! Aí, galera! Eu não ficava bem! Eu não gostava dessa coisa, essa vibe. Ei! É, tipo, passa o paletão. Minha mãe era da igreja Assembleia. Aquelas mais... Que era do Reteté. Então, eu tinha medo. O que é o Reteté? Reteté é fogo no pé. Varão. É quando... É o irmão do Nabote. Desce quando o fogo desce na terra. Esse é o irmão do Nabote. Saúdo, amada igreja, com a paz do Senhor. Aleluia! Já fala uma língua ali no meio. Barbie. Tá no cinema. E aí, eu fui visitar uma igreja de uma amiga, assim, porque... Ela falou, vem assistir uma peça de teatro meio na igreja. Eu falei... Como é isso? Tá passando a minha frase? Peça na igreja? Isso. Aí, eu fui assistir e me apaixonei, assim. Porque era uma peça gigantesca, sabe? E era uma igreja que o pastor colocava muito. Investia nisso, sabe? Tinha, tipo, saxofone, piano, sabe? Tinha de tudo. E era, tipo, um musicalzão. A Loura tinha saxofão? Ei! Tinha. Pior que tinha. E a saxofone? Caralho! Eu vou te dizer. O áudio, meu Deus. O Focas, caralho. O sangue do Focas, assim, agora. Meu Deus. Caralho. Estouraram o meu timbre. Galera, tô microfonado. Graças a Deus, a gente não tá microfonando. Uma salva de palmas pra igreja que tem saxofone. A igreja que eu participei tinha saxofone. Tá vendo? Você respira daqui. Me respira assim. Saxofone tinha atabaque. Mentira! A tua tinha atabaque? Tinha. Tinha aqueles três negócios assim. Isso, isso. E ainda tinha um negocinho assim. Fazer... Pica da cama. Isso aí, caraca. Era muito bom. Quando a noite fria cair sobre mim. Pá! Parará! Pá! Era isso! Ô, nisso aí a igreja evangélica é melhor do que a católica. É. É um show. Não, é muito. É um show. É um show. E eu sempre falo isso assim. Que eu sou católico. Quer dizer, eu sou da igreja evangélica. Eu sou católico da segmento evangélico. Eu sou católico da segmento evangélico. Sim. E não, eu sempre falo isso assim. Que a igreja evangélica possibilita as crianças da periferia e tudo mais. Ter acesso a esse tipo de instrumento que é caríssimo. E nunca... Qual seria a chance de uma criança saber tocar piano, tá ligado? Isso aí a igreja evangélica proporciona. Tem, rola aula, né? É, porque assim, quem sabe ensina pra quem não sabe. Uhum. Entendeu? E é isso assim. Aí eu entrei por isso, que eu fiquei encantada e eu não tinha possibilidade de fazer aqui em lugar nenhum. Morava no complexo do Alemão. Sim. Cor expectativa. Meu pai falava, não, isso aí é coisa de artista. De filho de artista. Sabe? Uhum. Porque eu lembro que quando era criança eu falava, papai, eu quero estar ali na TV. Ele falava, só filho de artista, minha filha. É. E era isso assim. Uma realidade muito distante, né? Sim. E aí na igreja eu falei, não, aqui, ó. Tem a ver com esse universo. E aí eu entrei por isso, assim, pra estar perto daquele meio. Em um ano eu virei líder do Ministério de Teatro da Igreja, sabe? Que foda. É. E tem um perfil de líder. Tem uma carinha de líder. Cadê Carol? Carol sabe. Carol é líder dos adolescentes da igreja. Você foi a cara também? Ela é líder dos adolescentes. Olha ela. Mas ninguém pode saber que eu tô no porta do jeito. A gente não vai gostar a cara da Carol. Que graça essa vida. Carol, Carol. A Carol, quando descobrirem, quando o padriópio... Ah, meu filho, é palitó. Padriópio? Quando o padre souber de... É palitó aqui, ó. É batina. É batina. Ah, é? Se isso foi uma blasfêmia, desculpa. Não, não. Batina não é palitó, não é? Acho que não. Não, não, não. Carol liberou. A líder dos adolescentes liberou pra mim. Então, eu era líder, assim, tipo, fazia gabinete com o que as pessoas, sabe? Viam falar comigo, era um bagulho bizarro. Tá no banco hoje, você não vai tocar no Ministério hoje. Mas eu era totalmente underground, sabe? Eu não tinha isso, assim, tipo... A igreja é um lugar muito inclusivo, mas também muito exclusivo, ao mesmo tempo. Sim, sim. Então, tipo, por exemplo, no meu grupo de teatro, tinha um menino que tinha trejeitos homossexuais. Ele era claramente homossexual, só que tava brigando contra aquilo ali, entendeu? E aí, uma vez, eu coloquei ele, tipo, pra pé pra esse pau, porque ele era o maior que eu tinha de ator. Coloquei pra fazer o diabo, assim, e eu queria fazer um diabo empático, que a galera falasse, meu Deus. Sabe? E aí, eu botei ele pra fazer, e foi um show. Um show. Só que também foi um show de escandalizar... É, escandalizaram. Escandalizaram. Aí, sabe palavras? Ele é crente mesmo. Me escandalizou, irmão. Me escandalizou, isso. Caralho. E foi um dos motivos de eu sair da igreja, assim. Isso foi durante anos. Mas você era professora de teatro também? Sim. Assim, não sabe? Eu, sabe, ensinava... Autodidata. É, eu ensinava o que eu aprendia com o Porta dos Fundos, o que eu aprendia com o Dez Necessários. A igreja faz muito isso. A igreja, ela vê o potencial. É até legal. É isso. É ver o seu potencial. Eu também me entrei pra igreja por conta disso. Porque eu vi que tinha teatro e tinha instrumento musical. E que os jovens que estavam ali eram todos artistas que tocavam instrumento musical. Que não tinha aquele instrumento em casa. Sim. E aí eles iam, aprendiam ali, o pessoal do teatro... Pô, eu nunca fiz teatro, mas eu lembro de participar de uma companhia de teatro da igreja. É isso. Entendeu? Assistindo a peça Jardim do Unimigo. Jardim do Unimigo, sim. Jardim do Unimigo, que foi uma peça que bombou na época. Todo mundo faria. Era uma trend, na época nem existia trend. Mas isso aí já era trend. A trend do teatro da igreja. Era trend do teatro grande. Uma que era da música. Aí chegava o... Everfing, não era Everfing? Não era Everfing? É. Everfing, não era Everfing. Aí Jesus acaba sendo frente. E Jesus é no meio aqui, daqui a pouco ele matava a vaidade e o estudo. E aí ele dava água pra moça. E arrasgava e ficava branco. Meu Deus! A mágica do teatro gosta. Venteu! Tá vendo? Pra assistir. E é isso. Eu acho que o Nabóito morreu. Graças a Deus. Vamos continuar daqui, gente. Depois do terceiro dia. Ele morreu de novo. Nossa, ele morreu de novo. Galera, eu acho que o Nabóito morreu de novo. Depois de uma semana. Ele é de Deus! Isso é blasfêmia. Galera, eu acho que o Nabóito morreu de novo. Isso é blasfêmia. Mas agora eu acho que é de verdade. Pessoal, tem só uma arcolepsia. Tem? Eu vou querer duas. Então toma. De 10 ou de 20? De 15, pra não pesar. Beijo, doutor. Doutor Renato Didi. Doutor Didi. Se aí... Vocês não são presos com essas coisas. Que mulher, tá gravando. Quando na coxinha a gente faz isso. Pessoal, a gente tem laudo. De tudo, a gente tem laudo desse nosso jeito. Bota a imagem do laudo aí. Inclusive... Agora pode botar centralizado, porque a imagem tá do laudo. Agora... Do laudo. Agora é. Bota de silma. E bota de maus. Inspiram. A chuteleza. Um foco pra colocar do caralho. A chuteleza. A frase. Ele mimiu, ele mimiu. Meu Deus. Acorda agora. A gente tem que descansar, cara. Pessoal, olha a minha... A sandália que eu comprei. Agora eu vou ter que reviver pra ver. Eu vou ter que reviver pra assistir. É, isso é meu. Olha. A gente tem igual. É verdade. Teve um dia que a gente foi igual, lembra? Eu também tenho. É, mas eles foram com a mesma roupa quando a gente tava gravando Portugal Show. Mas a gente tá falando de igreja, né? Eles vão acompanhar. Vocês acompanham. O quê? Os... O raciocínio da gente. É loucura. Tem vários comentários falando assim. Porra, esses dois gordos. Inimigos do humor. Inimigos do humor. Não deixa... Não deixa a gente falar. Para de me chamar de inimigo do humor, galera. Gente, por favor. Eu não sou inimigo de ninguém. Entende que a gente é assim. É nosso jeito. Bota o laudo de novo. Bota o laudo. Bota o laudo. Tira o laudo. A hora que eu quiser. Que laudinho afetado. Que laudinho. Que dané. Aí a igreja. Vamos lá. Aí tu fez a igreja. Aí o Silama... Isso era lá no Complexo Alemão? Não. A igreja era adjacência ali. Tipo, nas ruas de perto. Era no bairro da adjacência. Era no bairro de adjacência. Na estação. Perto da estação adjacência. Perto da estação adjacência. Ali por perto. Tá com gosto de totoro esse microfone. Falaram pra gente assim. Não pode falar nada sobre o Portugal Show. Aí a Fátima Bernardes foi. Aham. E postou uma história daqui. Estou no Portugal Show. Tô querido. Não, uma ela postou 15. Assim. Muito legal. E com a gente ainda. Com a gente. Então se você não sabe. Foi divulgado lá no Instagram. Da Fátima Bernardes. Tá bom? Reclama com a Fátima. Alô jurídico. Fala com a Fátima, tá? Fala com a Fatinha. Depois vocês falam com nós. Depois chega na gente. Sim, igreja. Ah, é? Não, eu entrei focada a fazer teatro. E aí eu logo virei líder. Aí virou uma cobrança sobre mim. Tipo assim. Ela é a imagem, semelhança de Deus. É, não pode. É, entendeu? E tinha todo esse rolê de orar pra namorar e tal, tal. Eu meio que recebia essas coisas. Tipo, ah, eu quero namorar com fulano. Falava, vamos orar pra uma pessoa. Ah, entendi. Então eu também não sou uma pessoa afetativa na vida. Eu sou difícil de me interessar por pessoas. Ó quem orou pra namorar também. Eu orei muito. Eu subi um monte pra namorar. Mas Deus nunca diz não, já reparou? É verdade. Mas conta a história na bote pra ela. Eu orava. Eu orava de... Eu saia do monte. Ia pra monte. Um dia antes da Santa Ceia. Que é o primeiro domingo do mês. Pra namorar? Não. Aí eu subi um monte pra ficar energizado. Orava. Pra estar pronto pra namorar a pessoa. E aí ficava três meses orando. Depois quando dava... Quando dava o primeiro beijo. Aí ficava... Eu fiquei nisso um antes, né? E a pessoa? Aí eu escolhi esperar. Eu tinha escolhido esperar. Aí a pessoa depois descobriu que não escolheu esperar junto comigo. Já tá casada até com o filho, mas... Eu lembro, tá? Espera da porra, irmão. Eu escolhi esperar e ela não. Aí depois também eu não esperei mais ninguém, né? Aí eu fui... Usou aquele espelho. Pô, pegador. Pegador, é que me espere, rapaz. Mas depois que saiu da igreja, foi pra onde? É, então, aí... Foi pro mundo. Foi pro mundo. O que é isso? Tipo, eu tava fazendo... Quando teve esse estalo assim? Vou sair da igreja. Então, foi nessa época dessa peça, inclusive. Que eu falei que já tinha tempo. Aí eu fiz essa peça com esse menino. Que ele era gay. É gay. É gay. Tá vivo, graças a Deus. Deve estar... E hoje deve ser gayzaço. É, hoje é. Hoje é gayzaço. Já encontrei com ele depois disso. Graças a Deus. Se libertou. Amém. Tadinha. Era muita pressão. E aí eu fui chamada no gabinete do meu bispo, na época. Que falou pra mim, tipo... Você não pode fazer isso? Entendeu? Não pode fazer isso? Falou. Porra. Ele falou. O teu bispo falou isso. O teu bispo. Cara... Esse teu bispo é muito parecido. Cala a boca. Meu Deus. Meu Deus. Então, é isso. Ele falou pra mim, tipo... Pô, tá todo mundo comentando. Não sei o quê. E eu falei... Botou um menino gay pra fazer Diabo? E porque, assim, foi um show, sabe? Ninguém conseguia dizer que era ruim, mas também a galera ficou escandalizada. Ah, mas rolou isso dessa peça? Rolou. Rolou dessa peça, assim. E porque era um evento muito grande, né? Era, tipo, cantata de Natal. Mas o menino tava... Porque tinha isso. Ah, cara, é muito esquisito eu falar isso, porque não condiz com a pessoa que eu sou hoje. Mas tinha isso, assim, da pessoa se confessar. E eu sabia do corre do cara lutando contra essa vontade, sabe? Esse desejo dele. Na época, ele ia enxergar isso como um demônio. Não, é. E ele falava... E o foda que devia ter quantos anos esse moleque? Ah, 16 também. É isso. Moleque novo. Jovem, sabe? Não é adulto ainda. E ele falava assim, tipo, eu sabia que ele tava firme ali. Não era uma pessoa, tipo, também que não tava. E aí o pastor falou como se ele não tivesse, como se ele fosse um sexual. Eu falei, tá, peraí. Vocês querem que eu inclua ele ou que eu exclua? Me diz. E aí eu comecei a questionar várias questões, sabe? Comecei a questionar ele, comecei a questionar a Bíblia, comecei a questionar tudo. E aí comecei a ficar com um debate interno sobre isso. Porque você tava enxergando o ser humano ali. Exato. Não só a letra num papel da Bíblia, né? É, é isso, assim. E eu achei muita hipocrisia da parte do pastor. Porque ele era um cara que tava no corre tentando se santificar, né? Que era assim que a gente falava. E o pastor mesmo assim não queria ele. Porque ele tinha a aparência do mal, sabe? O que ele achava que era mal. Então é esse que é o problema. Não querem... Eles não querem que as pessoas estejam espiritualizadas. Eles querem que elas estejam espiritualizadas dentro do padrão... Do que eles querem. Do que eles querem. E aí isso não espiritualiza ninguém. Tanto que você falou até bem em casa, mas é verdade. Hoje esse moleque tá mais liberto... Exato. Do que quando ele tava lá. Não, era uma prisão. Era uma prisão. E ele passava pelos corredores e as pessoas olhavam. Então eu comecei a achar muita hipocrisia e meti o pé. E aí quando eu saí de lá, já tava fazendo um curso de cinema. No centro da cidade, na Lapa. Porque eu achava que eu ia ser... Eu sempre fui autodidata dessas coisas. Mas era faculdade ou era curso? Não, curso. Era um curso livre do cinema nosso. Que até voltou agora. A Petrobras patocinava. E aí depois deu aquela merda que a Petrobras ia. E aí parou. Mas eu cheguei a fazer três anos. E aí eu achava que eu ia ser cineasta. Porque eu tinha essa coisa de editar vídeos, sabe? Movie Maker. Sempre fui meio enxerida com essa coisa. Gostava de arte mesmo. De me expressar daquela forma. E aí eu comecei a... Achei esse curso. Comecei a fazer esse curso. Então eu achava que era aquele meu caminho. Quando eu saí da igreja eu já estava nesse período, assim. Fazendo esse curso. Mas aí no curso, que era muito massa, assim. A gente fazia desde a pré-produção de um curta-metragem até a pós-produção. Caralho, completo. Tipo, tudo, assim. Roteiro, a produção. Iluminação, tudo. Tudo. Microfone e edição. Tudo, tudo, tudo. Até a pós-produção. Então eu aprendi tudo, sabe? Tipo assim, um pouco de tudo. Mas lá eu tinha uma coisa... Não sei, eu queria fazer... Ainda não é... Ainda não era aquilo. Eu olhava... Eu fiz assistente de direção nesse projeto e edição. A gente pegava dois cargos, assim. E todo mundo participou do roteiro. Aí eu ficava olhando, tipo, o elenco e ficava dando... Ah, você chegou a fazer um filme. Sim, um curta. De 20 minutos. Existe? Tem como ver isso? Existe, existe. Poxa. Mas ela não quer falar. Ela não quer falar. Existe, tá por aí. Deve ser uma merda, com certeza. Não, deve ser maneiro, pô. Tamir, procura aí no Google. Tamir Boçã Curta. Não, não é meu. É da turma toda. Bota no Curta da Tamir. É. Não, e tinha exposição naquele... Naquele cinema que tem Lapa. De rua? Sim. É. É o... Cinema de rua da Lapa. Eduardo Crachete. Odeon. Odeon. Cine Odeon. Cine Odeon. Odeon Crachete é literário. A refe dele é outra, tá? É, é, é. É, 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 é. É, 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 é. É, 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 é. Mas quem não sabe, se houve um Eduardo Crachete... Acredita. Como é que fala, não? É, é, é assim. É que nem o Miguel Falabella. É o André Marques, é antigo Miguel Falabella. Cara, esse negócio é cheio de pedra interna. Vocês entendem, gente? Ai, desculpa. Vocês não entenderam. Desculpa. É isso aí. Era muito massa, assim. Eu aprendi um pouco de tudo. Só que lá eu queria fazer o que os atores estavam fazendo. Queria adaptar com a lente, sabe? Toquinho de brother? Eu falava, se tu fizer assim... Só que eu era ruim dirigindo. Eu falava assim, faz assim, assim. E fazia como eu tinha que fazer. E não é... Isso não é dirigir ninguém, né? Você queria estar atuando. É. E aí o professor, muito sábio, falou pra mim assim... Não sei se foi... Eu até hoje tenho esse questionamento. Se ele queria me parar ou se ele queria me incentivar mesmo. Porque ele falou pra mim assim, você não é cineasta. Você é atriz. E eu fiz assim... Ah, eu acho que ele quis te empolgar, cara. É, mas assim... É, na época... Se eu quisesse, eu tava querendo ser cineasta, né? Se fosse teu sonho ali... É, eu ia... Mas aí eu resolvi ouvir como um empolg... Tipo, vou... Um incentivo. É, vou seguir... Maneiro. Essa carreira. E aí eu fui fazer faculdade de teatro. Que eu queria fazer, tipo, cal, tabla... Aí minha mãe falava, não... Muito obrigado. A gente não morre ao vivo. Eu ia chorar de rir. Caralho, se tu fosse... E a gente não ia ficar assistindo. Se eu tivesse morrido... É, aí... Onde eu parei? Meu irmão, aí mesmo. Tá, parado. Não se mexeu nem. Não se mexeu muito, não. Então o... Então isso é plantio. O professor mandou tu tomar no cu. É, mandou tu tomar no cu. E eu falei assim, tá. Acho que tomar no cu é bom. Que pena que dá dor na soça. Então, eu venço te sistematicamente. Tomando no cu. Aí, eu fui fazer faculdade. Só que minha mãe falou, não vai fazer teatro. Não existe isso. E eu fiquei, tipo, dois anos no limbo, assim, sem fazer nada. E ela falando, faz, sei lá, enfermagem, não, não. Todas essas coisas. Minha mãe queria muito que eu fosse da área da saúde. Aí, ela me colocou num curso de patologia clínica. Meu Deus. Me obrigou a fazer. Caralho, eu fiz isso. Fiz um ano de patologia. É tipo quem tira sangue da pessoa, sabe? Quem faz âmbito de fezes. Cocô. É bem isso. Xixi, cocô. Xixi, cocô e sangue. Ah, tipo de laboratório. É, laboratório. Aí, eu fiz um ano e, tipo assim, odiava, gente. Odiava, 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 odiava. Tinha teto preto quando eu via o sangue sair pela funcioninha. Eu ficava uma hora pra furar a pessoa. Mas se a gente precisar tomar uma injeção, você sabe aplicar? Você sabe aplicar. Ai, sei lá. A mão suando já. É pavoroso, gente. Então, entra aí tudo. Calma, perda. Aqui, ó. Já tem veia. É isso. Aí, eu fiz isso e falei, mãe, não é isso que eu quero ver a minha vida. E aí, fiquei mais um tempo parada. E ela falou, tá bom, vai fazer teatro. O que você quer fazer? Teatro. Aí, eu falei, sei lá, cal. Ela falou, não, procura alguma faculdade que seja a docência tua. Qualquer coisa, você dá aula. Caso dê tudo errado, você dá aula de teatro. Tua mãe. Minha mãe. O pensamento é foda, né? É, é. É tipo... É isso. Pra ela... Plano A e plano B. É, ela falou assim, caso você não consiga ser atriz, que é o que você quer, você dá aula de teatro. Tá na tua área, vai ser feliz de qualquer forma. Não, mas tá. E aí, eu fui fazer... Na sua cabeça era não, né? É, na minha cabeça era não. Era isso, a gente chegou no meio termo. E aí, eu fui fazer... Mas foi horrível, assim. Nossa. Porque eu cheguei, no primeiro dia de aula, a professora falou assim, quem quer ser ator aqui? Aí, eu levantei a mão, ela. Mas aqui não é o lugar. Por que perguntou, então? Pois é, aquela incensatura, vagabunda. Por que que faz isso com a menina, professora? É, primeiro dia de aula aí. Só que depois eu entendi, porque é verdade. Tinha muitos como eu ali. E que não conseguiram, sabe? E o nome da professora é Aracy Labanhã. Não é a balababa. Todo mundo acha que é a balababa. Todo mundo confunde. Meu Deus, acabaram de ganhar um minuto de balababa. Balababa-balababa-balababa-balaba. Música E aí, igreja Cara, eu amo você Aí tá a igreja Aí a igreja Professora, quem quer ser ator Licenciatura Aprendeu a falar licença na faculdade Que faculdade de merda É faculdade de educação, teatro? Boa tarde, pessoal Aprendeu isso no teatro, não na faculdade Ei, deu uma boa tarde muito bonita É a faculdade Eu sou formada em isso Ninguém pede licença Não dá Pede licença, por favor Licença Meu irmão, não consegui Passa O podcast agora é só um chantinho Só um instantinho Que tá trabalhando Só um instantinho Que tá trabalhando Só um Meu Deus Galera, agora eu acho que ele morreu de verdade Zé, só você pode ressuscitar ele Ele vai Ele tá vindo Ele vai vindo Ah, tá Ele tá vindo Acorda aí, filho da puta Aí Se eu tivesse morrido Me tinha repetitado Olha A primeira pessoa que me ressuscitou Na história Como meu pai me acordava Me lembrou como meu pai Quando tá filho da puta Soco, soco, bate, bate Soco, soco, vira, vira Soco, bate, soco, vira Soco, bate, vira Essa música é de infância Me lembra meu pai Vira, soco nas costas Soco E esse socão nas costas É o que regula o tweet Porque o ser humano tem uma caixa de som Quando você dá um tu Aí entra pro caixa Ai, mãe Tá bom É isso Tava a professora Mandando se lascar E aí? Aí eu fiz faculdade de teatro Mesmo a professora Dizendo isso É, como assim? Que ela disse assim Isso Eu não tinha opção Ah, é Ela falou Ela falou Mas tu que disse Ela disse Como assim? Porra é Tá falando aí, caralho Eu tava pensando no outro Professor Porque eu ouvi muita merda De uma pessoa Não, mas isso a vida é toda Eu tenho essa tatuagem aqui Que é uma laranja Porque na adolescência Voltando Eu tava progredindo Não, mas pode voltar Na infância a professora falou Tipo, eu tinha uma amiga Que ela era muito nerd Eu sempre fui amiga de Geral Eu não fui Geraldo? Geraldo Sempre fui amiga do Geraldo Sempre fui amiga do Geraldo Sempre fui amiga do Geraldo Eu era a pessoa que Perdemos o nerd Perdemos o nerd, galera Perdemos o nerd Eu vou comer cadeira Não tem de novo não Sim Geraldo Eu sempre fui amiga do Geraldo E de Geraldo Que tava com ele Porque era isso Eu era bobona E tal, tal, tal E aí tinha uma menina Que era nerdzinha E ela se juntava comigo Porque ela tinha medo de sofrer bullying Então eu ajudava ela Ela falava Gente, que é uma menina Sabe? E ela passava cola Mas é uma troca justa Perfeito Cheirava cola Passava cola Ela foi uma exposição Meu irmão Graças a Deus Eu sei como é Ele com medo daqui De cair É uma notificação Ele Cheirava cola Ai, ai, ai Se for cheirar Não dirija Se for cheirar cola Não dirija Ai, ai, ai E aí eu era amiga dela E a diretora me odiava Porque eu sempre fui divertida E Bagunceira Comunicativa E começou com ela Inclusive esse negócio de Você é menina Por que você não se comporta Como menina? Você sempre Quer ficar lá E ser E aí numa reunião De pais E mestres Ela falou com a mãe Dessa minha amiga Falou Olha A Nayana é ótima É uma menina doce Incrível Mas a Tamires É a amiga dela É a laranja podre Da turma Nossa Quem tá perto dela Se contamina mesmo Então se eu fosse você Eu separava as duas Laranja podre Mas essa não tá podre não Essa tá ótima Porque essa aqui É maravilhosa É o conceito Por fora ela tá pretinha Mas dentro ela é boa Caraca Eu sou muito paeta Nayana Se fodeu Não Não, não Tá preta A mãe dela A mãe dela não A mãe dela Ela foi falar assim Pra minha mãe Tipo Olha Marcia Eu acho que tem uma perseguição Depois a gente descobriu Que era meio racial mesmo Caralho A perseguição É Porque eu estudava Num colégio particular De bairro Que era tipo Cinquenta, sessenta Conta a mensalidade Mas era particular Então eu tinha Eu tinha um pouco mais De privilégio E aí na minha sala Tinha eu e mais Dois pessoas pretas E aí a gente foi descobrir Que tipo Com essas duas pessoas Também tinha um tratamento Diferente Caralho É Caralho É E aí eu meio que fui saber Fui lidando com isso Já desde nova Tá ligado Porque é isso Tipo Eu influenciava as pessoas Negativamente Porque era laranja podre Mas menina não pode falar E aí depois de velha Você tem que saber Se posicionar Se posicionar Contaminar as pessoas E instruir Você lembra o nome Dessa professora? Alice Professora Alice Era diretora Diretora Olha aí Atriz bombada Na Netflix Olha a merda Que tu fez Alice Tomara que você esteja Apodrecendo Que isso Meu Deus Sabe o que? Que a laranja podre Chamou você de laranja podre É verdade Eu desejo o seguinte Que todo suco de laranja Que você tome A partir de agora Seja tão azedo Que você sinta Que tem uma laranja podre No meio Que você asve Tanto Que você faça uma cara Tanta Que o seu cu entre De uma forma Sabe o que eu desejo também? Que você chegue no restaurante E peça um refrigerante KS E que quando você der um gole Ele já tem O gás já tem escapado Perfeito Perfeito Não Isso é muita maldade Choca Choca Sabe o que eu desejo? Seu perfume Botou na prateleira Ele caiu Você bota ele de volta E fala Não quebrou não Mas tem uma lachadazinha Quando você chegar Aqui ele vai Todas as suas calcinhas Estão com o cheiro De alfazema Puri Alfazema Puri E nunca é o melhor perfume Que quebrou É sempre o que você não usa E que você não aguenta mais o cheiro Isso E vai empeixar toda a sua casa Com aquele cheiro gostoso Ó Senhor N O pito Do meu pai Fugiu com a galinha da vizinha Já procurei Que delícia Já procurei Norte dia O pito Sim, é igreja Igreja Aí foi Vamos pra faculdade Eu tava na faculdade já, né Vamos voltar pra frente Então, é isso Eu sempre fui acostumada A ouvir mestres Me falarem Que eu não era adequada Pra aquele espaço Sempre ouvia isso Ficava Porra, não pertenço a lugar nenhum Tá ligado É isso Eu não me sentia Incluso em nada Mas na comédia eu me sentia Falava Aqui eu sei fazer, sabe Porque é isso A comédia é o E foi daí que veio O convite do Sem Filtro Que você fez na Netflix Ele foi Uma personagem Precisava ser uma personagem Tipo, carismática Sim, sim, sim Que flertasse bem com a comédia E tal Foi tua primeira parada, assim Foi Eu comecei a fazer Pra internet, né Você bombou no No Instagram, primeiro No Instagram Porque eu fui do BBB Do BBB, é BBB do Gil Da Juliette E eu lembro que você Foi pro Instagram de alguém Do Yuri Massal Do Yuri Massal É isso também Na pandemia eu lembro disso Foi, foi, foi Eu comecei a fazer vídeos Pra... Não, porque eu ia falar Que ela era comentarista Do BBB Do BBB E ela era comentarista Do BBB mesmo Ela tava direto lá Na central BBB Foi aí que vocês Conheceram Então Exato Não era na Você era de colo Não era de colo Você era bebê de colo E aí eu via você Mas você bombou no Instagram Por isso Ou bombou antes Não, antes Eu comecei Porque Eu sempre quis ser Artista Não sabia como Não era filha de ninguém E minha amiga A Nayana Que é minha amiga até hoje Eu sou madrinha Da filha dela Falou Amiga Tá na hora de você fazer Alguma coisa pra tua vida Você fala muito o que quer fazer Mas filho Vai lá Faz alguma coisa E eu tinha muito medo De começar Sabe Na internet Falar merda Pra me arrepender Eu sempre queria começar com alguém Sabe Pra... Tipo eu e duas amigas Eu fiz um canal com ela E uma outra amiga Que eu fazia sozinha Porque elas já eram zero artistas Uma de TI Outra de matemática UTI Caralho UTI Uma de TI De TI Ela se formou em UTI Ela se formou em UTI Mas eu forçava a barra Tipo assim Segurava sozinha Sabe o canal Fazia tudo sozinha Porque eu queria ter alguém Eu tinha muito medo de errar E ela falou Tá na hora de você começar sozinha Eu comecei a fazer tipo Esquete 2018 19 Meada de 2019 A fazer esquete Pra internet Ano da pandemia Foi no início Foi antes Foi 2020 2020 a pandemia É Foi mal Então é Eu comecei a fazer vídeos Sei lá Eu fiz uns seis vídeos Aí veio a pandemia Assim E eu falei Pô agora que eu comecei E assim E tinha dado certo Esses seis vídeos É então Muito Eram só meus amigos ali No Instagram Mas o sexto vídeo Furou a bolha Assim sabe Que eu fiz tipo assim Eu fazia muito Eu e outras pessoas Aí eu fazendo skin care Outras pessoas fazendo skin care Aí o meu skin care Não era nada E a pessoa era tipo Bom job e tal E aí esse vídeo furou a bolha Da beleza Sabe no Instagram Mas umas blogueiras de beleza Compartilharam e tal E aí eu tive um bonzinho Fui de mil seguidores Que eu tinha na época De amigos Pra cinco mil Fez tudo Falei caralho Tô famosa Caralho Mas deu pra época Um bonzaço Um bonzaço E sexto vídeo amigo Sexto vídeo Foi muito rápido Foi rápido pra caralho E aí eu fui Nesse rolê aí Foi caminhando Veio a pandemia Falei Fundeu Olha Meu Deus É Não Tá brincando É o meu poço Ah tchau poço Beijo e puça E é o que é Mano Vai ser você Tô ouvindo Obrigado Zé Carol Vocês são muito lindos Gerd você é maluco Gostou Você é maluco Não A gente tá marcando Essa rabada Há anos Há anos A gente tá marcando Rabada Todo fim de semana A gente fala Obrigado Zé Valeu meu irmão A gente não faz Com agrião Que eu sei que meu irmão Ama agrião A gente não vai conversar Mas acabou Não A gente conversa sim Pessoal Ó Essa hora é você Que tá em casa também Pega sua rabada Pega sua rabada E vem comer rabada Com nós Chegou a hora De almoçar Aproveitar que a gente Tá comendo Vamos dar um recadinho Da escola agora Pra galera Ah sim Verdade Recadinho da escola Pra vocês aí Nabotito Fala meu amigo Edinho Sabe aquele tipo de pessoa Que tem a capacidade De transformar qualquer perrengue Num momento de leveza Num momento divertido Eu sei Eu conheço Sabe quem é assim? Quem? Eu E sabe quem mais é assim? Você E sabe quem é assim Igual Como nós dois? Quem? A escola Isso mesmo Então perfeito A escola se juntou a gente E hoje nós vamos fazer um quadro Que a gente ia fazer quando era criança É uma nostalgia de infância Uma nostalgia de infância Com o apoio da escola E que vai ser bom pra você também Que tá assistindo aí O que é que a gente vai fazer? A gente vai passar trote Mas não é qualquer tipo de trote A gente vai passar uns trote meio maluco Vou até... Vou até... Abre seu coração A gente vai passar uns trotes Pra vender coisas inimagináveis Pode vender imagináveis? É Não pode ser Tipo, eu tô vendendo Um fardo de Skol Porque aí todo mundo vai querer comprar Tem que ser uma coisa Que é difícil de vender Porque se a pessoa passar Um minutinho Entendeu? Um minutinho Passar um minutinho Falando com a gente Vai ganhar 10 reais Pra pedir Skol No Zé Delivery Agora, na hora Que isso Preparado? Preparado Quer pegar alguma coisa lá embaixo? Vou rapidinho Vamos fazer o seguinte Eu vou dar uma ideia pra você E você dá uma ideia pra mim Então a minha ideia pra começar é Você vai passar um trote para alguém E você vai vender Um serviço de amigos imaginários Serviço de amigos imaginários? Vai vender E a pessoa vai ter que contratar um amigo imaginário Um minutinho, pelo menos Um minutinho? É Beleza Tem que segurar a pessoa um minutinho Vendendo um serviço de amigo imaginário Eu sou o cara que eu tenho amigo imaginário até hoje, por exemplo Tem? Tenho É ou não é? Esse telefone aqui Já é um telefone aleatório Que a gente botou aqui Que a nossa produção botou aqui Né? Eis de ninguém Pelo amor de Deus Vai vai Peruli Sempre que faz peruli É porque é da mesma operadora Alô? Alô, aqui é a Cátia Tudo bom? Bom dia Bom dia Robin Williams Que era saudoso Robin Williams Que fez vários filmes Como o Da Babá A gente tem ótimos Esse também E temos também Os Trapalhões Os Novos Trapalhões Que o Rodrigo Cárceres faz Zacarias E é um ótimo ator Participa até Você estaria afim de encontrar algum desses? Deixa eu pensar O Zacarias Você pode imitar Você consegue fazer uma imitação pra mim? Infelizmente Ele já faleceu O Zacarias Infelizmente Olha Então agora é a sua vez Minha vez Então eu quero que você faça o seguinte Vou dar uma ideia Você vai vender um churrasco experience Tá? Que é o seguinte Você vai tentar alugar uma família Pra alguém Pra eles comemorarem um churrasco Mas você tem que alugar essa família Um churrasco em família Fica pra essa pessoa e fala Olha só Tô com uma família de três cabeças aqui Vem com voz e papagaio Beleza Fechado? Fechado Pega direto o churrasco e outra Tudo pago Pela pessoa Tá? Vamos lá Primeiro toque valendo 100 reais Segundo toque valendo 200 reais Terceiro toque valendo 300 reais Alô Alô Bom dia Bom dia Bom dia, quem fala? Não Quem é que tá falando? Aqui é Maria Elisa Samalho Trabalho Maria Elisa Samalho Não conheço não Pois é Mas eu tô ligando pra senhora Porque a senhora sofreu uma indicação aqui E aí eu tô ligando em nome da churrasco experience Churrasco experience Ah, eu não como carne Pois é Mas é um churrasco vegano maravilhoso É a experiência do churrasco vegano E a senhora foi agraciada com essa ligação Também não sou vegana, tá? Pois é E ele tem o vegetariano também Olha que loucura A gente tem ovo lactívia Peraí Se a senhora desligar agora Minha família inteira morre, moça Sério Eu juro Eu juro Moça Mas eu quero Para de pensar só em você também Pensa um pouco em mim Como é o nome da senhora? Não, você pode falar sem que eu diga nome Então a senhora vai me ouvir, não vai? Tô ouvindo Eu espero que a senhora me ouça Toque de número 95 Toque de número 1284 Alô? Alô, bom dia Bom dia Bom dia, quem fala? Vocês falam com quem? Tudo bem, eu tô ligando em nome da Churrasco Connection É uma empresa nova que tá chegando no Rio de Janeiro E nós estamos contratando algumas pessoas Para as pessoas poderem estar conhecendo nossos serviços E o senhor foi um dos sindicatos Para a nossa empresa Para as pessoas poderem estar conhecendo nossos serviços agora O senhor teria interesse? Não, não, obrigado Mas funciona tudo assim De uma forma Vou explicar para o senhor assim rapidinho Só um minuto Eu vou passar aqui para o senhor assim Nós temos uma função totalmente de graça, tá? Nós vamos fazer com a gente que eu sigo achando Então se o senhor para a gente imaginar Os amigos, família As pessoas conhecidas Dentro de uma atmosfera assim de família toda Então é todo esse expertise, entendeu? Então só um segundinho aqui que eu vou transferir a ligação, tá? Edinho, só por vir Ô lá lá Eee, rapaz Oi Alô Pois não Quem fala? Quer falar com quem? Aqui é Rose É o Rose Quem está falando, querido? Boa tarde Bom dia, não é ainda? Aqui é Rose Eu trabalho no Rio Centro Quem está falando, querido? Quer falar com quem? Eu liguei Olha, me deram Primeiro, muito arrogante Sua forma de falar Eu estou ligando numa boa Eu trabalho no Rio Centro E eu estou querendo falar com alguém responsável por essa merda que fizeram aqui Desculpa Eu não sei de onde você está falando Nem com quem você está falando Pedi desculpa, agora é muito fácil Depois de tudo que foi feito Eu trabalho com entretenimento há mais de 82 anos, meu amor Eu já trabalhei com Arací Balabaninha Eu nunca Nunca Passei por isso Ganhou! É o Nabote Fala, fala Você acaba de ganhar um voucher de 10 reais para pedir a sua Skol no Zé Delivery Tá feliz? Muito feliz Tá bom então Então vai ser feliz, manda com a sua Skol e me deixe em paz Isso, isso aí A próxima E com isso encerramos o Trote Skol Skol, muito obrigado por embarcar na nossa brincadeira, viu? É verdade Nem nos meus maiores sonhos eu pensei que eu poderia ser um dia um passador de trote profissional Você sabe o que eu já saia com isso? Aquele Nabotinho lá de São João de Meriti Ia para a escola pensando Um dia ainda vou ser um passador de trote oficial Que coisa emocionante Eu emocionei com a sua história, cara E a vida é isso A gente se emociona A gente curte essa emoção E nós nos despedimos de você Dizendo que a vida é melhor assim Fica de boa Fica leve Fica divertida E fica com os amigões aqui Isso é a cara da Leveza Skol Um brinde às atitudes positivas que descem redondo Beba com moderação Beba com moderação Hum, eu falei A Carol falou assim Pede alguma coisa Eu falei, cara, eu sou péssima em pedir Sempre o Edson que escolhe minhas coisas Pede para ele escolher Porque a gente botou uma amada E aí veio Você começou a assistir o BBB Você está dizendo para mim? É boa Lá que você começou a assistir o BBB E postar por acaso, né? Você não tinha a intenção de... Não, zero De bombar com o BBB Zero, zero, zero Porque hoje começou a surgir uma galera Que faz o negócio só para bombar, né? Óbvio Não, eu comecei na internet Fazendo coisas que eu achava engraçado Eu não sabia muito para onde eu queria ir Eu nunca soube, na verdade Para onde eu queria ir É uma situação de lugar para você descarregar Todas as suas ideias É isso, sim, é isso E era só isso mesmo Aí veio a pandemia Eu falei, porra Agora que eu comecei a fazer vídeo Eu vou parar por causa da pandemia Porque eu gravava muito na rua, né? Aí eu falei assim Não, vou gravar sobre pandemia Eu fazia vídeo como pandemia e tal E aí veio o Big Brother Do ano da pandemia Que foi o mais e mais de 2020 E eu falei Gente, tem um segredo sobre mim Que ninguém sabe Mas eu gosto do Big Brother Eu sempre gostei, sabe? E eu acho massa mesmo, sabe? O programa, ó Sim Acho uma experiência social muito doida Mas foi o 2020 Ou foi o 2021? Você começou no 2020 Esse 2020 eu fiz Tatelminha Aí Bombou nesse BBB Por conta própria E no outro veio o convite É isso Eu fiz Eu já vou beber um copo d'água Um copo d'água Sabe que isso é coca, né? Doidona Ô Ô Zé, traz mais água pra gente Não Acabei de chegar Ih Já, porra É a bucha do cegaralho Tô brincando Ele bem rápido Tô brincando Hum É isso Eu fui fazendo Filmando a minha O que eu achava E minhas opiniões Dando opinião mesmo É, normal Tipo Rasgava o verbo mesmo Fazia cobertura ao vivo de prova Porque eu assinava Tipo Pay Per View Go Play Então eu via um monte de câmera Ficava o tempo todo vendo Nesse povo maluco mesmo Isso É Eu sou esse povo maluco Eu sou essa amiga Que não quer sair de casa Mas é porque é Big Brother Não quero curtir festa Sou algado, tô ligado Eu não quero Eu não quero nada Mas bote muitas vezes lá em casa Eu quero assistir Big Brother, tá ligado? Sempre fui No dia da baldada No dia da baldada eu tava roncando Dormindo Você acordou pra falar? Não, eu saio no story Eu Religione assistindo E eu lá E aí quando rolou a baldada Eu fiz Meu Deus Aí ele levantou Tudo isso aí E ficou indignado Ficou muito mal Porque não se pode bater uma balda Na cabeça de uma pessoa assim Você levava pra mim Eu vou Tu come muito rápido na boa Tenho raiva disso Tu come muito rápido Aí eu fico fora de comer Mas é porque é coisa de criança gorda, cara É, mas eu sou gorda também Eu como muito devagar Nossa, eu sempre comi rápido Eu sou criança que gosta de curtir a comida Eu sou criança que eu tenho que comer logo pra acabar Eu não como pra me satisfazer Eu como pra acabar Me mais Aí Meu Deus Meu Deus Tu perdou Eu perdi em cena Todo mundo lá no Português Show Eu perdi em cena Aí a Thabir dos olhos Eu falei assim O Ed É o Ed Foi o Ed que falou assim O Ed falou isso É uma hora de respeito Da TV Do audiovisual brasileiro Eu ouvi muito Aí a Globo chegou junto Isso Eu fiz 2020 Acabou o Big Brother Eu criei um filtro Que era O comentário do Big Brother Um fone assim Que tu usa até hoje Eu uso não mais que o filtro É que foda Não, e esse filtro Esse filtro bombou Porque Bruno Marquezine usou Pra falar da Manu Sabe assim Galera, todo mundo começou a usar E aí Quem fez esse filtro Né? Vai atrás Passou o ano Eu continuei trampando Fazendo vídeos Veio o lance do Yuri Ocupei o Instagram do Yuri Enquanto ele ocupava Do Felipe Neto E aí Eu ficava lá todo domingo Fazendo E aí eu descobri Um formato novo Que eu não sabia Que eu sempre quis fazer Mas não sabia como Que é os vídeos Falando com a câmera Direto Vlog lá Isso Eu tive uma ideia Uma vez De fazer um vídeo Chamado Sambas de Macumba Que dá vontade De ser macumbeiro Na hora que você ouve E aí Eu mandei isso pro Yuri Por direct Tipo Mano Tive uma ideia Mas eu acho Que como eu não sou macumbeira Pode pegar mal E tal A galera pode ficar puta Então toma aí Faz você Se joga Só que ele não viu Essa porra Tipo Aham Bom que você Podia voltar junto Bom Vamos voltar A gente Aí Eu falei Eu falei pra ele Esse vídeo E ele não Viu Aí depois Quando veio O dia da mulher Preta caribenha Ele colocou Uma foto minha Minha De mais Três meninas Foi a Chiorello A Jassi Aham E você Uma outra mina Que eu esqueci o nome Qual essa parte Eu e mais Três meninas Colocou eu e mais Três meninas E aí Eu falei Caralho Maneiro Tipo eu nem sabia Não trocava ideia Com o Yuri Nada E aí eu falei Assim Pô Bota um vídeo meu aí Colocar minha foto Posta um vídeo Aí ele Manda um vídeo aí Que eu vou botar Aí ele falou Vou fazer o seguinte Então Cada semana Uma de vocês Vai me mandar um vídeo Você é a primeira Só por causa da música Aí eu falei Beleza Isso assim Isso era um sábado Eu tinha que mandar Pra ele no domingo O vídeo Aí ele falou Manda qualquer um vídeo Seu que você goste Eu falei Não Vou fazer um vídeo Pra você Pô Peraí Um Instagram bombado Na época eu te via Ter 40 mil seguidores Já Aí eu falei Não Vou te mandar Um vídeo meu Aí eu peguei Esse vídeo Essa ideia Que eu tinha Que eu tava Que eu achei Boa mesmo Falei Ele usou E fiz Tipo Sambas de macumba Que vai acontecer Macumbeiro Na hora que você ouve Porque eu era evangélica E é isso Tipo assim Os sambas São de macumba Exatamente E você ouve E tu fala Eu falava isso Tipo no vídeo Assim sabe Eu Tava Tava música Falava que eu entendia Daquilo Aham E aí mandei pra ele Falei Mano Se você já que pega mal Eu te mando um vídeo Tipo meu Com o que eu já tinha pronto Mas vê o que tu acha Aí ele falou Caralho Que ódio Que eu não tive essa ideia Antes Eu falei E eu tinha te dado essa ideia Olha toda a M Aí ele postou E assim Deu muito bom Sabe Tipo a galera Ficou apaixonada Até porque tinha a ver Com o público dele Sim Tava tudo Tava tudo conversado E aí As outras meninas Fizeram o vídeo Da semana Mas a galera ficou Tipo Queremos a Tamir Tamir tem que voltar Tamir tem que voltar Aí ele falou Faz uma parte 2 aí Do vídeo Eu fiz uma parte 2 Sem a mesma culpa Aí ele falou Tu não quer ficar todo domingo não? No meu Instagram Porque eu tô lá no Felipe Neto Eu falei Fico E eu criei A escola dominical Ah que foda Porque é isso Tipo Era todo domingo E eu falei E eu sou crente Aí liguei tudo Fiz a escola dominical Que era esse formato De eu falando coisas Aí eu falava Sobre coisas problemáticas Que aconteciam Coisas racistas Que aconteciam E a gente Era foda de lidar De um jeito muito engraçado Tipo Eu meio que tirava a dor Tava do jeito Igual a gente faz Com a comédia É uma coisa que você faz Normalmente também Você tira o peso De algumas coisas Tanto que quando você Habla Você habla muito bem Por conta disso Você tira o peso De algumas coisas E fala Vou dar um soco Na caixa dos teus peitos Mas não vou encostar No seu rosto É É isso E é isso que a comédia faz Na verdade Com tudo E aí comecei a fazer Sobre isso Deu muito certo Aí depois eu parei De fazer vídeo No Instagram dele E fiquei no meu E é isso Eu nunca me planejei Muito Ah eu quero fazer vídeos Assim Eu quero chegar nesse lugar Não sabia Só eu queria fazer E foi dando certo Aí no Big Brother 2021 Me procuraram Pra eu virar comentarista Do BBB Oficial E aí entrou um cascalho É Entrou um cascalho Eu fui fazer na Globo Era um programa semanal Na verdade o programa Era diário A Ana Clara 2h45 da tarde Entrava Eu vivo na Globo E toda sexta-feira Eu tava Cada dia da semana Era um comentarista E tipo assim Os comentaristas Era tipo Marcela Dine Tá ligado Caralho Segunda-feira Terça Pequena Lô Quarta Era Te Amar Sabe Cada dia E quinta Foquinha e sexta Era eu Eu lembro Então tipo Era só Tá ligado E eu Imagina a notícia Tá a Miriam de Boçã Marcela Dine Eu fiquei Caralho Era isso Era esse nível Que foda A laranja podre E aí Está a diretora Alice Falando Puta que pariu É isso E deu muito certo Porque foi o Big Brother Um dos 20 ou 21 Foi os mais estourados E aí a gente ficou lá Nesse período E deu muito certo Beleza Aí depois disso Eu continuei trampando Na internet Fazendo vídeos E tal E publis E coisitas E aí veio E tu fazia aquele negócio Da Globo Que era uma rede social deles Sim Ah é Globo Eu fiz Drops BBB Drops BBB É Drops BBB É a palavra da Globo É BBB É Drops É Drops É rápido Não era É rápido É papum É Drops BBB Era o Tik Tok da Globo Era o Tik Tok da Globo Foi daí que tu virou A repórter também Multishow Que tu tava lá A repórter Multishow É a Multishow A Multishow me convidou Pra fazer Como repórter Eu e Dan Mendes E aí junto com Mais Junto com duas marcas também E aí eu fazia No programa da Foquinha Foquinha não Da Blogueirinha Com a Ana Clara Eu gosto muito Eu gosto muito da Blogueirinha Da Blogueirinha com a Ana Clara Elas tinham Elas tinham um programa No Multishow E aí aconteceu Aquela entrevista Aquela Ah o Fink Te confundiu É a menina Tava no meio da entrevista Ela veio gritando tipo MC Garot de Niterói Eu sou seu fã Tipo Invadiu Tomou o microfone Tipo Meu Deus eu te amo E aí o segurança Não sei o que Tava aberto Ficou assim Tipo Vou? Não vou Fiquei Deixa A Fome me reconheceu E comecei a gastar com ela Falei tipo Também é fã? Ela sou muito Eu sou de Niterói também Eu falei Também sou eu sou de Caraí Tipo Criei Inventou Fui criando Aí ela falou Tipo Eu falei Que música você sabe Você gosta de mim? Ela Meu namorado é mau atarão Ele lava minhas canções Mano Ela jurava que era eu Ou E ela tá descobrindo Agora Ela saiu morrendo Pegou um namorado dela Também de Niterói Aí veio trazendo Amor Mas se Carol de Niterói Não é a Carol Ele conhecia a Carol Ele se ligou É não A gente já se conheceu De rolê Aí ele falou Não é a Carol Claro que é Fala pra ele Eu falei Sou sim Sou a Carol Aí ele Não é a Carol Ela é de Caraí Mas a Carol não é de Caraí Ele sabe Ele sabia Carol é minha prima Carol é minha prima Tipo É ela Ele não é Eu falei Não sou a Carol Você é cover da Carol Tipo assim Ela saiu jurando Que eu era cover da Carol A garota imitando A Carol de Niterói Isso não existe É um absurdo É um absurdo Não acredito em dia mais Vamos embora Não Não Por favor Por favor Por favor Que eles estejam brincando Que eles estejam brincando É uma brincadeira Sorte que vocês mandaram eu parar Tropeço Tropeço Ele tá limpa Qualquer problema Qualquer coisa Você tem que pedir tropeço Tá aqui De amor É isso Aí Ela saiu jurando Que eu era cover da Miss Carol Já teve outras pessoas Que confundiram Tipo Com a Miss Carol Com outra pessoa Assim Não Então Nesse Nesse Rock in Rio Teve uma pessoa Que falou Já trabalhei com você Ai é verdade Quem foi Ai fui Foi o Isaú Foi o Isaú Isaú Júnior É verdade Caralho Esse dia Eu tava perto Ele tava perto Não É porque Antes disso Eu tava a vez Na casa Perto da casa do Babu Santana E ele gritou Poli gostosa Eu tava de costas Eles são amigos E aí eu virei E aí ele Tipo Ficava favorado Porque ele não era pole E aí ele Foi mal Confundindo Uma mulher negra Babu Meu Deus Aí quando o Isaú Veio falando Eu trabalhei com você Aí eu falei Poli Marinho É E aí ele Poli Marinho Porra É que ele falou Eu acho que eu já trabalhei com você Ela Poli Marinho Sabe como eu falei assim Poli Marinho Não foi comigo não É que nem quando alguém Chega pra mim e fala assim Lobianco Magela Inclusive Na próxima temporada A gente falava Que ia desistir E aí que ia vir Poli Marinho No lugar da tadinha Lobianco Matheus Ceará Matheus Ceará Quem mais? Era o Vinicinho Era quem? Era o Isaú Era o Isaú Era o Isaú E o Maracujá Ia fazer o Portugal Maracujáxu 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 E o Macaulicalquim Ia fazer o Saraiva Rafa Você ia dizer quem? A figurinista Ah não Parece muito Ia ser a dona Fernanda Montenegro A Rafa Era a nossa Fernanda Montenegro Nessa brincadeira Rafa veio aqui Eu vi Também no podcast Falam de mim É Claro Não tem como não falar de você Aquela minha fotinha assim É Morreu Tá virando e morreu Aparecendo Marino Não tem como não falar de você MC Eu amo aquela que você faz Minha avó tá maluca Tanta coisa pra comprar Ela comprou uma viruca Minha avó tá maluca Minha avó tá maluca Quilo de vó deus E a geladeira pura Minha avó tá maluca Olha Olha Quem tem joga Olha quem tem joga Como eu queria ser essa cadeira Olha 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 Não queria mais não Olha O outro do amigo sangue O ouvido Olha Quem tem joga Quem tem joga Olha Já viram isso aqui Em alguma cena de podcast Vamos lá Olha Olha Quem tem joga Isso aí Não tem no flow E aí custão Não tem no pod E nem tem quadrado Nem tem quadrado Inteligência limitada Cadê o ligão fazendo isso aqui Um mitico Pod delas Cadê o flow Cadê o monar Podcast com a Fernanda Parlem Com o Giovana Elbeck Não tem Não tem Cusão na tela É só aqui Joga 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 Tá igreja Igreja Não pode sair disso Pra igreja Ai Não pode Sem filtro Nenhum Não tem Nenhum Não tem filtro Esse cara é sem filtro Sem noção Eu sou também Porra monki Monki quebrou agora Caralho Tinha que ser 7500 reais No microfone De crofone Monki Monki Sem filtro foi uma parada foda É E veio o convite Por conta dos vídeos Que eu fazia na internet Enfim Eu assisti o sem filtro Foi muito maneiro Muito bom Amei 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 Tá lá Flavia Reis Ademara Que ganhou de você No Olho Bem merecidamente Mel Maia Mel Maia Que está de volta namorando Já o MC Daniel Graças a Deus Depende de ver se você sair Que a Mel e ele Tá foda É mesmo Estabiliza galera Sabe por que a gente Trouxe essa tamisa aqui Pra falar merda E se você É Esse aqui Essa é também Reboçando dia a dia Fala atriz De merdita Ela é atriz Boa pra caralho É Mas ela é muito melhor Em falar merda Muito melhor O Ian falou isso pra mim Ele falou Cara Achava que você era centrada Ela pode falar isso Ela pode falar isso Ai 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 Aí Ademara Não Não Mas é o MC Daniel O MC Daniel O MC Daniel Pedro Ottoni Pedro Ottoni É verdade A gente se conheceu Pedroca Monteiro Pedroca Monteiro Tia Má Tia Má Tia Boa Tia Rui Tia Má Amel Era uma família Né Era muitas tia Era muitas tia Tia Má Beijo E foi uma Puta de uma Importunidade Porra Importunidade É muito por tudo Caralho Amigo Loucura Tu fez teste Né Pra isso Chegou um e-mailzinho Tipo Oi Temos um personagem Só que eu fiz o teste Pra principal Pra que foi pra Marcelo Porque a Demara fez Todas as meninas fizeram Eu e o meu maio Todo mundo Ai Eu fiz esse teste Que demorou pra caralho Foi um ano de teste Foi muito tempo E tu lá Fazendo um ano Sem almoçar Sem tomar Sem empresa É teste Vamos testar Netflix fica lá em Bangu Não A gente foi fazer Assim Uma espera absurda Ai Achei que não fosse rolar mais Veio o convite pra Rubria Vamos fazer o teste pra Rubria E ai Quando eu fiz assim Eu já sentia ali que era eu Eu saí falando Galera Acho que sou eu O diretor tava assim Ai Sabe aquele diretor Que fica muito feliz O João Fonseca Lindo Um beijo maravilhoso João Fonseca É Ele dirigiu o Paulo Gustavo Gente Olha a responsa Ele dirigiu o Paulo Gustavo É Ele dirigiu o Paulo Gustavo E Não tem medo de falar merda Vai que não é né Mas eu acho que aqueles filmes dele também O João Fonseca Dirige o Evelyn É É É um pica É E ai ele me escolheu Tá ligado Me escolheu Eu falei Caralho Tá bom O Paulo Gustavo me escolheu Beleza E ai Fiz Sem Filtro Que foi uma puta oportunidade Mas era isso assim Era a primeira vez no set Eu tava muito deslumbrada Também sabe Eu aprendi muito 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 E sem filtro Foi muito difícil o trampo Sabe A gente fazia tipo Em três dias Uma cena Caralho E foram muito Foi muito tempo Foi muito tempo Foi seis meses de trabalho total Dois de pré E quatro de gravação Pra dez episódios Quase um ano Quase um ano Caralho Sem fazer Tipo muito Só Só isso amigo Todo dia Todo dia Seis por um Mas é isso É um treino fodido Mas todo mês Pingava os dois mil e quinhentos reais É Graças a Deus E ganhou muito Em dois mil e quinhentos Primeiro trabalho né Foi quinhentos só né Foi só quinhentos Sei como é Eu ganho no porta Duzentos por dia E não tá bom Que venho No dia que venho No dia que venho Tá um mês sem vim Esse mês só pingou duzentos Por isso que eu tô todo dia aqui Tomando café Porque é ali que eu dou prejuízo É ali É na cozinha Quando eu passo Pego uma maçã Você viu que deram Aquela geladeira de coisa Tiraram Tiraram Porque ó Eu que roubei Quer saber Eu que falei Galera Eu mereço Uma Qual o nome dessa por Dessa geladeira Uma geladeira É Que aparece Expositor Expositor Quer saber Foda Igreja Eu falei Já tá falando Comer Não vá Coma aí Mais um pouquinho Vá Coma Como que a gente vai Contando as coisas Nesse Projeto que a gente fez Agora Pra Portugal Tiveram vários destaques Da Tamires Sim Um pra mim Que foi assim Um dia Que a vida Passou Pela nossa mente Foi o dia Da Xuxa Meneghel Foi o dia Xuxa Foi foda Conta da Dolorice Dolorice Tamires Vestida de Paquita E pra quem não sabe Xuxa vai pra todo canto Com a Dolorice É empresária dela? Não É produtora? Não Sabe quem é a Dolorice? Maior que chá ele zero Meu irmão Mas ela é muito zero Muito zero Ela é quase Ela é quase menos um É É menos um É menos um É um amendoinzinho Tanto que Teve uma hora Que a Xuxa Soltou ela lá No estúdio E a Piquitita Era E eu ficava Meu Deus Alguém vai pisar Vai É Fiquei com medo de pisar Mesmo estando de longe Eu também Eu também Vamos mexer E aí Entra a Xuxa Meneghel Que já é uma Ele te deram Ele deu o sobrenome Entra a Xuxa Meneghel Não o Xuxa Nardado Pô imagina Hoje vamos receber a Xuxa Caralho Olha o Xuxa Mano Perderam essa piada Eu falei Vacilou muito Será que você pode ir lá Buscar a minha Dora Alice Dese tamanho Aí Tamires Vestida de Paquita E aí Não tava ensaiado isso A Xuxa faz assim Ei Você aí E aponta Para Tamires Ei Paquita Paquita Pegue Dora Alice Também sai Proclando uma senhora É Pegou uma senhora Que não tinha nada a ver No colo Uma senhora E ela trazendo aqui E aí senhora Me largue Eu sou fã da Xuxa Me largue E Xuxa Rainha Por isso que você é rainha A minha vida Eu dedico a você Cara isso é real Por isso que você é rainha Xuxu Cara que fãs chatos Da porra Assina seu nome Nas minhas costas Pra eu fazer uma tatuagem Aí a Xuxa Não A Xuxa Não Gente Eu juro A Xuxa fez assim Não Rapisca nas minhas costas Por favor Ela por favor Xuxa Aí a Xuxa subiu nas costas Daí ele começou Rapiscando nas costas Vai Xuxu Xuxu Xaxaxa É o jeito Aí também Agora corta Aí a Xuxa falou Pega a Doralice Peguei uma senhora Ela falou Me solta Veio um cachorro Gente desse tamanho E lá Assim ó Ó o tamanho do cachorro da Xuxa Assim era amendoim Olha aqui ó Ó Se fosse escrever Doralice O que ele ia fazer Ia ter que ficar pulando De teclinha em teclinha Pra escrever o nome dele E ela pulga Vem, vamos pular pro LOL É E aí E aí Lá no set Tinham dois trilhos Assim sabe Que era pra Umas coisas rolarem Não vou dar as fotos Vamos ver E todo dia Alguém tu pensava naquilo ali Ou Portugal Ou Ed Ou eu Ou na bote Alguém tu pensava Menos a Rafa A Rafa Porque ela é uma boa Ela é uma menina centrada Ela entende o corpo do ator Ela entende o movimento A gente é tudo idiota Vinici tá junto Só que o Vinici Ficava sentado É Vinici fazia nada Só lenda lenda Meu irmão Tu tocou no rio Eu entendi Aprendi sabendo Só autos de estrada Autos de estrada Aí A Xuxa Aí Eu com aquele cachorro Na mão No colo Assim Juro por Deus Que eu segurei Segurei Segurou Com muito medo Gente E eu falei assim Ninguém tropeçou Nesse trilho hoje Alguém vai tropeçar Porque todo dia Alguém tropeçava E vai ser E vai ser eu Com o Doralife Mano Eu andava Com a ponta do pé Assim Deve uma hora Eu pensei assim Pela piada Eu vou fazer assim Mas foi que o Ben Tomou um socorro Na cara da Xuxa A Xuxa A Xuxa Que isso Marcinha Pau Na caixa dos peitos Na caixa dos peitos Bom E ela levando a cara dela E no fundo Da cabeça dela Ela tá tocando You may stay Eu falei Se eu trapasse Caio A cachorra morre No susto Ela nem espera Caio esmagar ela Ela morre aqui Eu falei Vai dar a merda Do caralho A cachorra morrer Na queda Tá com uma pata crava Aqui na barriga Ela morreria Atirando Ela morreria A pata da Doralife Ela morreria Ela morreria Deu o golpo duro E a pata A Miri levantou Aqui a cachorra presa Aqui Xuxa E a Xuxa Aqui Meu Deus Eu tô com dor de cabeça Ombro Joel e pé Joel e pé Esse dia Botaram uma fantaseira Na bote Que é uma falta De respeito A maior falta de respeito Eu me senti Vestindo uma roupa PP E neném Foi nisso que tu emagreceu 5 quilos Meu irmão foi Foi nesse dia Tu emagreceu 5 quilos Eu comprimi a minha barriga Eu comprimi o meu braço Que sabe quando o negócio Tá apertado E você fica assim Tem alguma coisa aqui Me incomodando E você não sabe o que é Não sabe Você fala Vou arrancar meu chubaco Ali Não sei lá Não Eu fiquei preocupada real Ele ficou mal Eu fiquei mal real Eu fiquei mal Eu fiquei dando água Pirulito Eu saí Deram salgadinho Toda hora A gente vai me salgar Na minha boca Com batata Eu não quero não Eu fiquei igual mãe Mas a gente não faleceu Graças a Deus Sabe uma preocupação minha No camarim Você Na bote E Vinicinho Ficaram fazendo O abencedário da Xuxa A de almoço Vinicinho Vinicinho Só a gente não A de almoço B de Bucetinha C De Sapatão Dede Dedadinha É de Aí o que era mais legal De clitóris E o X o que que é Xereca Não lembra E o Z É de um maluco E teve uma hora que a Xuxa puxou Puxou A de almoço Aí eu sabia Tamise e Vinicinho Assim ó O Vinicinho Não Tu mandou essa Mandei Ela mandou Até o D Eu falei Depois eu falei assim Ok O câmera vai querer me usar uma hora Não vai poder Não é Vai tá assim ó A Xuxa E B de baicinho Aí D de bucetinha Aí troca D D de dado Aí pra quebrar Eu comecei Não é Aí como eu comecei Escola F de feijão Mas antes Não teve uma palavra Que a Xuxa não soube falar Lembra? Ah que o pessoal corrigiu E a gente falou E não E não Teve um negócio Que aí o pessoal foi e corrigiu Eu falei Vocês vão corrigir a Xuxa Porra Para de corrigir a Xuxa Não tô me ajudando É porque você é rainha A minha vida Eu dedico a você Quatro Kinder Oves Xuxa Xuxa Quatro Kinder Oves É o preço de um quilo de carne Essa frase pra mim Só abrir um parênteses É uma das melhores frases Que alguém já disse Porque ele fala assim Quatro Kinder Oves Ou seja Não é uma unidade de medida Não é só uma Então Quatro Kinder Oves É quase É quase Ele nem fala com certeza Ele fala É quase Não sabe o que eu quero dizer Não sabe nada O preço de um quilo de carne Que carne Que carne Tá ligado Não Porque esse bobe é mais barato Quatro Kinder Oves Ele é mais barato Do que um quilo de picanha Por exemplo É premium Sim Igreja Igreja Ai foi isso galera E foi legal E foi bom Eu não sei o que é Mas eu tô aqui Pra falar Aí Tá falando da Xuxa Xuxa Tem filha Você achou legal Esse programa Que a gente gravou junto Sim amigo Vai ser legal Não vai? Eu acho Eu também tô achando Quando é que estreia? Outubro 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 No Multishow Vai tá eu Nabote Tamires Vinicinho Rafael Azevedo Saraiva O Aaron tá também O Aaron faz a participação E a Xorelo E a Xorela faz a participação E o Rafael Portugal Que louvó E é por isso Olha que loucura Coincidência O Rafael Portugal Vai apresentar um programa Que se chama Portugal Show Isso pra mim é muita coincidência É muita coincidência É que nenhum cara Que joga futebol Como o Gabigol Se chama Gabigol Ele pode dizer isso A gente falou vários absurdos Aqui antes Quem é de Tufa é a Lelete É isso aí Quem está solteira E não quer você Homem Lelete não é Ela é LGTV É A Lelete não gosta Vocês ficam Lelete é galera Ô respeita a filha dos outros Rapaz Ela é criança Ela é neneca Ela é neneca Eu não quero ver ninguém Do Twitter Galera Tamires A gente tem um negócio aqui Nesse programa Que é toda vez Que a gente bate um papo Com alguém muito legal A gente desbloqueia ele No videogame E ele vira um ser jogável E você A gente não está falando Isso da boca pra fora Semana que vem É Se você puder voltar Vamos fazer Caralho Vamos fazer Vamos mesmo Bora Cara agora Vamos ó Comendo vários tipos de Lelete sabe onde vende Dá e boa Onde diz Ô vamos fazer Meu Deus Meu Deus Tudo pode ser Se quiser ser Eu falei Você tá na hora Do que fique Vendo É buceta Outra campanha levantada aqui Senhor Ian SBS Senhor Antônio Tabet Senhor João Vicente de Cagio Fábio Porchat Gregório do Vivier Esqueci de alguém não Não E a Paramount E seu Paramount Se essa mulher Não for contratada Pelo Porta dos Fundos É verdade cara Eu não vou fazer Nada Porque eu sou muito grato Ao salário que pede todo mês Na minha conta É verdade Mas eu ia ficar muito feliz Se ela viesse fazer parte do Elenco Mulher Conservadora Brasileira Eu também sou nordestina Galera Nós somos apaixonados Por essa pessoa aqui É uma das minas Mais engraçadas Mais talentosas Do mundo Do mundo E que de verdade Sigam Arroba Tamis Boçã Assista tudo Que ela faz Se você não conhecia Antes daqui Dá uma chance Que você vai se arrepender Na mesma hora Brincadeira Você vai se apaixonar De verdade Você é uma E eu vou falar De verdade Você é Se não A maior atriz Desse Brasil De mais incrível Mais talentosa Mais sensacional Principalmente Pela sua generosidade E humildade A melhor dessa geração Você ajudou muita gente Nesse projeto E você é foda Hoje eu não vou chorar no banho Já vou chorar hoje Alexa Marcar choro Para sete minutos Alexa Luz de choro Nós te amamos muito 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 Vocês também Uma salva de palmas Para Tamiris Boçã Senhoras e senhores Boçã Deixa seu like Se inscreve aqui no canal Vai seguir a Tamiris Em todas as redes sociais Que a gente vai botar aqui embaixo E próximo só um minutinho Experimentando coisas novas Com essa maravilhosa Lasanha Um beijo no seu coração E vamos terminar Com alguma música Vamos Qual? A de almoço B de bucetinha C de sapatão B de beladinha É de gama Era isso Era isso Era isso Era isso Era isso Que camo Ele Chegou lá Vem, vem Tchau Cadê o passarinho? Gordo Bobo Tem outro passarinho Gordo Bobo Gordo Bobo Gordo Bobo